Olá, o RSNTV está de volta agora no ano de 2020 e você acompanha ao vivo a entrevista que eu faço com o Major Cristiano Cubas, comandante do 16º BPM, que você pode acompanhar ao vivo pela nossa página no Facebook ou então em seguida pelo canal RSNTV, pelo nosso portal. E antes de tudo eu quero desejar a todos um ano novo com muita saúde, com muita paz, com muito discernimento, sabedoria e realizações. E a gente começa o ano com notícias boas. O comandante apresentou um relatório comparativo das atividades da PM do ano de 2018 com 2019 e as notícias não são tão boas porque é área de segurança, comandante, mas os resultados estão a todo vapor. Eu gostaria de primeiro cumprimentá-lo, seja bem-vindo para essa nossa primeira entrevista de 2020 aqui no portal RSNTV. Obrigado, Cristine. Obrigado a todos que estão nos vendo e também aproveitando e desejar um excepcional ano de 2020 cheio de saúde, alegria e felicidade. Muitas bênçãos de Deus nas vidas e nas famílias de todos. E realmente, tivemos alguns números interessantes. Fiz questão de vir trazer hoje pessoalmente para a Cristine em virtude da abrangência que tem a Rede Sul de Comunicação e não só por isso, mas pela amizade que nós temos e pelo respeito ao profissional e à Rede Sul de Notícias, que sempre tem noticiado as notícias e fatos ligados à área de segurança pública com muito profissionalismo. Então agradeço essa disponibilidade, agradeço a tua acolhida e estamos aí. Se Deus quiser, com o ano de 2020, com bastante trabalho, mas bastante gente sendo atendida pela Polícia Militar. Bem, como vocês sabem, o Major Cubas assumiu efetivamente o comando do 16º já em setembro. E uma das primeiras ações dele foi fazer esse levantamento. Como a senhora avalia esses dados comparativos? O que mais cresceu? Cristine, eu falo que nós tivemos um ano onde a Polícia Militar trabalhou muito nos 24 municípios. Nós temos uma abrangência de 24 municípios divididos em quatro grandes companhias. A primeira companhia, que é a Companhia da Sede, em Guarapuaba, a segunda companhia em Laranjeiras do Sul, a terceira companhia em Pitanga e a quarta companhia em Prudentópolis. Isso dá uma delimitação territorial tão grande que o 16º Batalhão de Polícia Militar é o maior batalhão de atendimento em área territorial do Paraná. Ou seja, o nosso batalhão é grande e a extensão territorial é maior ainda. Mas nós trabalhamos bastante e pelos dados que nós trazemos e pelo número de ocorrências atendidas, nós conseguimos diminuir alguns crimes que afetam diretamente a população. Dentre esses, Cristine, o furto e o roubo. Nós tivemos uma queda no ano de 2019 comparado ao ano de 2018 de quase 10%. Num número extremamente elevado. Só para os senhores que estão nos vendo e senhoras terem uma ideia, nós tivemos roubo, que é aquele crime onde existe a grave ameaça, mediante uma arma de fogo, uma faca ou até ameaça verbal. Nós tivemos 634 situações no ano de 2018 e conseguimos cair para 587. É uma queda que se reflete em virtude do trabalho que a Polícia Militar e os demais órgãos de segurança vêm fazendo. Na identificação, na ostensividade, na preventividade. É o trabalho de rua. O Policial Militar é ostensivo na rua, diminui o índice de crime. E mesmo com a defasagem efetiva que nós temos, ainda nós conseguimos realmente trabalhar bem e diminuir esses índices. Pois é, só para eu não pareço, falando sobre a defasagem, hoje o batalhão trabalha com defasagem de 43% no seu efetivo. Realmente, isso mesmo, Cristine. Nosso efetivo hoje está reduzido a 43%. Isso se deve a dois fatores. O primeiro, que aquele medo que o Policial Militar teve da reforma da Previdência, então acabou adiantando a sua aposentadoria e muito. Nós tivemos vários Policial Militares no ano de 2019 que entraram na reserva remunerada e que há, na realidade, a nossa aposentadoria. E também o contingente analisa assim, até tantos anos eu não vou conseguir ser promovido a tal posto. Acaba tendo essa demanda de ir embora. É claro que existe uma preocupação, e eu sou testemunha disso, do governador Ratinho e do comandante-geral Cornel Pérez de Matos em motivar o Policial Militar a permanecer. Por quê? Porque é a partir dos 25 anos que ele adquire aquela experiência, ou de rua administrativa, que pode ajudar, dali então, os órgãos de segurança. E é daí aquele momento que ele vai embora para a reserva. Então, existem vários projetos que o governador Ratinho, juntamente com o Cornel Pérez, tem tentado efetivar para que o Policial Militar permaneça mais, com o melhor dano possível à sua Previdência remunerada. Então, isso nós estamos vendo dia a dia, de tal forma que as alterações previdenciárias, as alterações, elas abrangeram Polícia Militar, mas não foram tão evasivas como se pensava que fosse. Sim, mas a reposição dessa defasagem precisa também de concurso público. O governador Ratinho, em novembro do ano passado, anunciou um novo concurso público para o 16º Batalhão e para todos os batalhões do Estado do Paraná. Eu acredito que nesse início de ano, já se efetive esse concurso público para o quanto antes, já no início desse ano, acredito que em março, março, dar abril, nós teremos escolas de formação dos batalhões que têm essa demanda de déficit efetivo, que não é uma realidade única, exclusiva do 16º. Outros batalhões também têm um efetivo sensível, em números. Então, com certeza, dentro desse início de ano, a perspectiva é muito grande e nós acreditamos que, dentro em breve, nós teremos uma grande escola de formação de soldados, em Guaracuava, ao qual nós estaremos conduzindo aí para melhor formarmos os policiais militares para atender cada vez, de uma forma mais profissional, a nossa comunidade. Bem, comandante, apesar de toda essa defasagem, os números continuaram caindo, né? Estava observando aqui, o senhor falou, derrubos, furtos também caiu, né? Sim. E caíram de 2.956 em 2018 para 2.724 o ano passado. Mas o que chama muito a atenção aqui, nesse comparativo, é a questão do cerco-tráfico de entorpecentes, né? Cristina, esse é um compromisso meu, enquanto comandante, que é trabalhar em cima da repreensão ao tráfico de drogas, né? E os nossos policiais militares têm feito isso com maestria. Nesse final de semana, nós tivemos quase que 36 quilos de maconha sendo apreendidas, pessoas sendo presas em virtude do tráfico de drogas, né? E que acontecem em nossas cidades. Nós, no ano passado, principalmente nesse segundo semestre, veja o nosso aumento para a população, para o cidadão estar sabendo, nós tivemos 386 quilos de maconha apreendidos no ano de 2018. No ano de 2019, nós tivemos 1 tonelada, 832 quilos. É muito grande. É muito, o aumento de 375% de apreensões. Você veja aí, isso é... O que que significa isso? Sim, mas o que que significa isso? A droga tá vindo mais ou a polícia tá vindo mais? Eu vejo que existem essas duas frentes. O consumo do entorpecento aumentou. Por consequência, o tráfico também. E o trabalho da polícia militar em abordagem aumentou também. Você sabe que, desde que eu assumi o comando, nós temos feito várias operações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes com abordagens em locais setoriais. O que que é isso em locais setoriais? São os locais que existem informações ou demandas relacionadas ao consumo ou tráfico de drogas. É claro, se você vai na boca de fumo, se você vai onde tá o traficante e você identifica, você aprende. Precisa do trabalho de inteligência sem sombra de dúvida. O trabalho que a Polícia Civil, Polícia Federal, os órgãos de inteligência da própria Polícia Militar, repassando as informações, são imprescindíveis pro combate à droga. Combate ao tráfico de drogas. Mas é claro que a abordagem pega muita coisa. Porque assim, comandante, qualquer matéria que a gente posta, principalmente no Facebook, acaba gerando um fórum de debates entre os leitores. E a gente acompanha... E é bom, né? É ótimo. E é bom. É excelente. A gente acaba percebendo que alguns comentários, quando há matéria de apreensão, é tipo assim, mas a polícia sabe onde tá o tráfico, sabe onde o traficante mora, por que que não vai lá e não prende? Veja, nós temos que analisar que nós não podemos trabalhar além do que a lei nos permite. Quando você está numa situação de flagrância, você tem a justificação daquela prisão, daquela apreensão. Quando você está numa situação de suspeição, não existe essa previsão legal. A suspeição, ela implica num pedido de mandado de busca, na efetivação de um pedido de mandado de prisão, pra que diretamente, seja a Polícia Civil, Polícia Militar ou Polícia Federal, atue. Ou seja, eu posso ter conhecimento que em tal local acontece o tráfico de drogas, mas eu preciso da materialidade. Como que a materialidade se dá? Através de termos de declaração de pessoas que dizem que lá é um ponto de tráfico e se consome droga assim e assim assado, ou da própria criação da droga. Do contrário, é uma suspeição. Então, só que nós temos conseguido identificar e plotar alguns pontos de droga em nossa cidade e temos combatido bem os nossos órgãos de inteligência, volto a repetir, o trabalho que a Polícia Civil também faz em relação a esses levantamentos é muito importante. E as denúncias anônimas? E as denúncias anônimas do 181, que é muito importante nós divulgarmos. 181 é uma denúncia anônima que você não precisa se identificar e você relata o crime, relata o que está acontecendo para que os órgãos de segurança, seja a Polícia Civil ou a Polícia Militar, possam atuar. Ou seja, nós dependemos da tua ajuda. A Polícia Militar e a Polícia Civil, por si só, não conseguem comportar todas as denúncias se elas não virem a nós. Então, é muito importante a sua denúncia, a sua colaboração contra o crime, porque nós fazemos segurança de uma forma unida, de uma forma conjunta. Quanto mais pessoas estiverem imbuídas na melhora da segurança, como aqueles que estão nos vendo, é claro que melhora efetivamente o nosso trabalho. E isso vale para todos os municípios, né? Todos os municípios. Bem, a gente percebe que também pede maconha, aqui reduziu, né? De 74 para 55. Reduziu. O crack reduziu bastante, né? O crack reduziu. As apreciações nossas diminuíram bastante, efetivamente, e ela só o crack. E aumentaram bastante, e ela só a maconha, né? Então, isso nos leva a crer que a maconha tem circulado com maior ênfase na nossa região, né? Cocaína tem 375%. Cocaína também, ele saltou de 6% em 2018 para 162%. A droga sintética, né? O ênfase também, ele teve uma queda, né? De 283 para 233. Isso. Isso se reflete muito nas operações, né? Nós tivemos várias operações em combate ao crime, combate ao tráfico de drogas. Em operações conjuntas também, nós, Polícia Civil, e temos desencadeado elas com maestria, tem dividido bastante. Nós podemos ver. E essas apreensões grandes, quando nós aprendemos, é coisa grande mesmo. Volto a repetir, os nossos números refletem, né? Só nesse final de semana, quase 36 quilos, que eu vi aconselhado inicialmente, né? É um número alto. 36 quilos de drogas no final de semana, em duas pegadas. É alto, né? É alto. Isso é duas situações. Primeiro, que o tráfico está na rua. E segundo, que a polícia está trabalhando, combatendo esse tráfico. Daí vocês me perguntam, esse combate é efetivo? Eu digo que é. Porque o meu compromisso é o combate ao tráfico de drogas. Mas existe muito tráfico. Muito tráfico. E se existe muito tráfico, é porque existe muito longe de consumo. Então, é difícil esse lado de você alcançar o equilíbrio, para que você realmente faça as apreensões e as prisões a quem é devido, para combater não apenas o tráfico, mas também o consumo. E, infelizmente, nós vemos dia a dia, nas nossas famílias guarapuavanas e nas nossas localidades, cada vez mais nossos adolescentes e nossos jovens se perdendo por causa do consumo de droga. Então, essa é uma bandeira que eu levanto de combate, porque é uma bandeira importante. Um consumidor, ele afeta no mínimo mais 10 pessoas da sua família. E acaba das estruturas. Sim. Quantas famílias, Cristina, que nós conhecemos, que o cidadão acabou se tornando viciado em droga, daí começou a pegar, roubar, furtar, se realizou na própria casa, furtar carro. Tudo. Não estou sobre furtar carro, só trocar em boca de fumo. Não, isso não pode acontecer, gente. Isso é intolerável. Isso nós temos que combater. Bem, nós temos aqui, então, o número de ocorrências atendidas, que aumentou, né, de 17.148 para 17.949. Posse e porte legal de arma de fogo caiu, de 385 para 360. Escoltas, né, 2.460 aumentou aqui para 2.936. Instruções com a tropa caiu um pouco, né. Não aumentou, nós aumentamos aqui. Aliás, desculpa, ele também fez para 40, que você visse um terra, né. Número de prisões também teve um salto, né. Ela acabou diminuindo, uma vez, o número de prisões, ela diminuiu a situação de flagrante, porque o crime diminuiu. Sim. O que aumentou foi o cumprimento dos mandados de prisão. Por que que aumentou, ó? Daí você quer entender a relação. Os flagrantes diminuíram, porque o crime diminuiu. Os mandados de prisão aumentaram. Estavam pendentes. Estavam pendentes. O mandado de prisão é aquele que vem do Poder Judiciário, né. Uma ordem de prisão. Como que você identifica esse cidadão, se tem ou não a prisão decretada? Através da abordagem. Se nós aumentamos o nosso índice de 720 para 803, quer dizer que o quê? Se nós abordamos mais, identificamos mais, trabalhamos mais e colocamos mais pessoas atrás das graves, como a dada de prisão. Eu só queria voltar um pouquinho a questão do tráfico, que olha só do prejuízo. Só para você ter uma ideia, o tráfico de drogas em 2018, ele gerou um prejuízo de R$ 18.814.500. Agora, em 2019, R$ 54.000.000. É muita diferença. R$ 641.650. No que o senhor traduz esse prejuízo? Esse prejuízo se traduz ao bolso do grande traficante, né, que faz com que a droga chegue na boca de fumo e essa droga seja consumida, infelizmente, pelas pessoas que se utilizam no vício. Então, esse prejuízo é um prejuízo muito. Se nós formos analisar, é um prejuízo de aumento de 2018 para 2019 de 430%. Nossa! Um prejuízo muito grande ao meio criminal. E eu aproveito aqui para relatar que, enquanto nós estivermos à frente do 16º, esse prejuízo vai se tornar ainda maior. Porque as nossas operações, efetivamente, são de combate ao crime na sua totalidade, mas com o objetivo principal do tráfico de drogas, que é a nossa função como polícia militar, tirar o traficante das ruas, tirar a droga das ruas. E podem ter certeza, se nós... A minha ideia é, se nós tivermos, demos um prejuízo de 54 milhões ao crime, eu quero duplicar isso daí em 2020. Porque na cidade onde nós habitamos, é intolerável. E é uma questão até de saúde pública. É uma questão de saúde pública, nós não podemos tolerar, e a polícia militar está nas ruas para desempenhar esse trabalho. E nós, como comandante, damos total autonomia para os nossos policiais e militares trabalharem, e trabalharem bem em cima do tráfico. O cidadão pode saber disso. E o bacana é que o senhor comanda, literalmente, todas as operações. O senhor vai com a equipe. É uma característica, eu acredito que, nata de alguns, eu desde novo, sempre gostei de estar à frente da tropa, vivendo os problemas da tropa, vendo como que se definem os crimes relacionados ao atendimento policial. E eu, graças a Deus, tive essa facilidade de estar junto à tropa, porque eu fui tropa. É diferente daquele comandante que só trabalhou administrativamente. Eu não. A minha história, você sabe muito bem, ela vem de baixo para cima, sempre junto com a tropa, trabalhando em grupo especial, trabalhando em grupo de combate a isso, grupo de combate a aquilo. E eu vivi os problemas que a tropa vive de frente. Então, a dificuldade que o soldado tem no atendimento de ocorrência, de uma vez de fato, que é uma ocorrência em tese, às vezes simples, eu já vivi isso daí. Uma situação de homicídio, eu estava junto com a tropa, eu vivi isso daí. Então, fica muito mais fácil a decisão, a definição do que é certo, pelo que é errado, como policial militar, e hoje como comandante da unidade, no apoio, mas também na advertência aos policiais militares. Porque o policial militar, ele errou, ele tem que ser punido. Ele é um cidadão como qualquer um? Ah, não, é polícia. Não. Se eu cobro, eu tenho que dar esse exemplo. E esse exemplo vem de dentro do quartel. Então, o policial militar sabe dessa nossa metodologia de trabalho, tem respeitado e está junto conosco. Algo difícil também, Cristina. Eles entenderam a nossa ideia, a nossa filosofia de comando, e digo para você, sem medo de errar, hoje a tropa está junto com o comando da unidade. Bacana, parabéns. Sucesso, né, em 2020. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e colocar o nosso canal à disposição para toda e qualquer divulgação que o senhor deseja fazer. Cristina, eu queria agradecer principalmente aos nossos policiais militares, né, que de outurnamento estão nas ruas, fazendo o melhor deles em prol da comunidade. A comunidade tem que saber, nós erramos também, nós somos fãs, nós somos humanos. Somos humanos, né. Nós fazemos parte da comunidade, temos família, temos filhos, nós somos seres humanos iguais a todo mundo. Na hora de ir no banheiro, a gente vai no banheiro, a gente com a hora não tem que comer, enfim. Mas o que eu digo para a nossa tropa é, estou muito feliz de comandá-los, é um prazer imenso ter chego como aspirante no 16º Batalhão e ter galgado todos os postos e hoje, já como major, né, estar no comando dessa grande unidade da Polícia Militar que é a minha casa e me enche de felicidade. Estar à frente de vocês, para mim, é um motivo de muita honra e enquanto eu estiver, o crime pode saber que vai ter problema porque nós vamos estar nas ruas trabalhando cada vez mais junto à nossa tropa. Olha aí, você pode contribuir em muito, principalmente coibindo o tráfico de interpecente. Basta ligar o número 181, fazer uma denúncia que é anônima, né? Sim, é anônima a denúncia, você pode fazer a qualquer momento, durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Nós pedimos a ajuda de vocês, a ajuda de vocês é imprescindível para o combate ao crime, seja ele de qualquer ordem, nós falamos mais no tráfico, uma vez que os números foram elevados, mas situações de homicídio, violência contra a mulher, que é outra vertente que nós trabalhamos muito hoje, que é o combate à violência feminina, denuncie. As nossas equipes estão preparadas para dar atendimento a qualquer tipo de ocorrência, seja de uma emergência de saúde, que às vezes precisa mandar do ambiente, até situações mais complexas. Sim, mas denuncie com responsabilidade, porque o trote tira do roteiro de alguém que está precisando faz a polícia acabar perdendo o tempo. E isso é muito importante, então a denúncia tem que ser realmente responsável, você tem que ser responsável pelos seus atos e quando denuncia tem que saber o que está denunciando, porque daí implica naquilo, ah, não gosto da Cristina, eu vou denunciar, vou falar que ela é... fez um furto no veículo. aí não, isso não é responsabilidade, e responsabilidade é algo que qualquer cidadão como nós temos que ter. Mas nós contamos com a população, contamos com a redução e sabemos da nossa missão, uma missão árvore, uma missão difícil, mas que nós estamos aptos para cumpri-la, seja eu na função manjo de comandante, seja o meu policial militar na rádio patrulha trabalhando diurnamente, nós somos preparados para o pior. E o que vem de melhor fica fácil, o que vem de pior a gente resolve. Então, muito obrigado por essa oportunidade, me coloco sempre à disposição de todos vocês da Rede Estudo de Notícias, porque aqui eu me sinto em casa. Ah, mesmo, a família, né? E eu agradeço mesmo, Cristina, e espero novamente estarmos fazendo novas matérias e falando de realmente como vem sendo o trabalho da Polícia Militar nos 24 municípios do 16º Batalhão. Bem, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu quero mandar um abraço especial, comandante. A gente tem uma internauta assídua das nossas lives, das nossas matérias, que é a Renata, lá em São Paulo, na capital. A Renata é a mãe da Thais, que trabalha aqui no nosso shopping, que veio de São Paulo para trabalhar aqui em Guarapava também. E eu conheci a Renata numa noite em que eu estava fazendo matéria na Praça Encantada e ela correu atrás de mim para me conhecer, para me dar um abraço e falou, acompanho a Edisul direto, sou fã incondicional de vocês. Então, Renata, um abraço especial para você, muita luz, muita paz, muita saúde nesse ano que se inicia e continue aceitando, acessando o nosso portal, o nosso canal. Ó, maior gratidão para você e para todos os que nos acompanham nesse momento que continuarão ligados, porque tem muita notícia, gente, hoje o Departamento do Jornalismo aqui está pegando fogo e tem muito mais matéria de peso para vocês. Logo em seguida, agradeço ao Jefferson também que continua comigo no apoio, hoje o Senado e a Larissa no Departamento do Jornalismo. Então, continue ligado com a gente e a maior gratidão por vocês confiarem no nosso trabalho e até a próxima entrevista. Tchau.